Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve seu vídeo! Sejam muito bem-vindos a este canal, o Preta Araújo por aqui. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu amo fazer aqueles testes do Buzzfeed pra saber qual tipo de dançarina da Beyoncé você seria. Eu amo esse tipo de coisa. Cebola tá transando aqui com a almofada dela. Alô, Maíra Medeiros! Mimisa e Cebola precisam se conhecer, tá ótimo! YouTube, se você censurar esse vídeo... Ai, 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 hein, dona YouTube? Gente, deixa eu posicionar... Ops! O tripé... Nitidamente, sem mexer no tripé, bastante, né? Graças a Deus. Eu posicionei o tripé aqui porque vão fazer esses testes hoje com vocês! Eu pedi pra Gabi selecionar umas paradas aqui pra mim, então bora lá! O tema de hoje é só sobre Big Brother, porque eu falei que eu ia ser comentarista de Big Brother aqui, e acabou não rolando porque essa edição foi um saco, mas já que tá faltando alguns dias pra acabar o programa. A primeira, gente, é maravilhosa, ó! Será que você tem uma amiga meio Viih Tube? Você tem uma amiga ou um amigo que só dá as caras quando você está em um bom momento da sua vida? A cebola está chorando, porque eu acho que ela sabe quem é essa pessoa. Gente, eu não sei, hein? Será que eu tenho esse amigo? Não chora, cebola! Gente, eu acho que eu tenho, sim. Fiquei pensando seis horas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho essa pessoa aí na minha vida. Vamos para a próxima. Você tem uma amiga ou um amigo que faz amizade com um monte de gente, mas que ao mesmo tempo não é realmente próximo de ninguém. Tá me descrevendo. Será que eu sou a Viih Tube? Vou colocar não, porque eu acho que realmente quem é essa pessoa sou eu. Você já viu alguma amiga ou amigo mudando de discurso e posicionamento pra agradar outra pessoa? Sim. Sim. Você diz, bola, mastiga baixo aí. Não, mentira, meu amorzinho. Pode mastigar. Você é linda. Vocês fazem vozinha com o pet de vocês também? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Próxima pergunta. Você já viu alguma amiga ou amigo trocando totalmente de personalidade para agradar outras pessoas? Sim. Ai, eu marquei não. Era sim. Ah, não, eu marquei sim. Você já viu alguma amiga ou amigo elogiando horrores uma pessoa logo após ter falado mal dela, assim? É, talvez eu seja essa pessoa. Gente, será que eu vou me descobrir em Viih Tube depois desse quiz? Você tem alguma amiga ou amigo que só se arrependeu de uma merda que fez porque alguém descobriu? Mas quem nunca, né? Essa gente vai julgar? Essa gente não vai julgar, não, porque acontece. Mas sim, conheço. Conheço sim, tá? E por último, você tem uma amiga ou amigo que não é lá muito chegado a banho? Tenho, tenho e não vou expor aqui, né, Gabi? Nossa, gente, o tempo frio deixa a gente com uma tossezinha às vezes, né? Sim, conheço. Você tirou sim. Eu marquei praticamente toda sim, né? Hum, existe uma pessoa próxima de você que age de forma bem parecida com a Viih Tube do BBB21. Não é necessariamente uma pessoa ruim, mas sim alguém que costuma buscar amizades que trazem algum tipo de benefício além da união e cumplicidade existente entre amigos. De qualquer forma, abre o olho. Frase da... Inchalá, né, gente? Abre o olho. Ai, gostei, gostei. Vamos pra próxima. A louça ali na pia, cheia pra lavar, mas o quiz, a gente tá em dia com o quiz. Qual mistura de um participante do BBB21... Ah, essa é muito boa. Qual mistura de um participante do BBB21 com o personagem da Marvel você é? Gente, pelo amor de Deus. Comece escolhendo uma joia do infinito. Joia do espaço, joia do tempo, joia do poder, joia da mente, joia da realidade ou joia da alma. Eu vou escolher do tempo. Agora escolha uma habilidade ou um super poder que seriam muito úteis dentro do BBB. Poder ler mentes, poder prever as mensagens do Big Fone. Meu, eu nem li todas. Eu acho que ler mentes é a melhor, mas vamos lá. Vamos continuar. A habilidade de nunca ser mal interpretado. A habilidade de reescrever a realidade. Isso aí é bom. É por isso que é bom ler tudo, viu? Poder de prever todas as eliminações. Mas aí... É, mas é só prever, né? Tipo, se você vai prever que você é eliminado, não significa que você vai ganhar. E a habilidade infalível de identificar mentirosos. Olha... Eu acho que eu vou botar na habilidade de reescrever a realidade. Porque assim, se você pode reescrever a realidade, como você consegue ganhar o jogo? Se você estivesse no BBB, onde seria mais fácil de te encontrar? Onde estivesse rolando treta? Ai, eu ri, mas não me entreguei aqui, não. Na piscina ou tomando sol. Isso muito, muito assim, gente. Inclusive, Gil me representa nessa aí. Fofocando na dispensa também. Muito bom. Na varanda, observando tudo de longe. Ajudando na cozinha ou na faxina. Ou em qualquer lugar. Eu transitaria entre todos os grupos. Bem Viih Tube, né? Ai, gente, é na piscina tomando sol, sinceramente. Porque, ai, não quero confusão pra minha vida, não. Escolha um paredão formado por um vilão da Marvel e um vilão do BBB. Thanos contra a Karol Kuká, do BBB21. Kill... Killmonger? Gente, eu não sei quem é Killmonger, desculpa. Contra o Felipe Prior. Eu devia estar fazendo essa enquete junto com o meu irmão, que é um nerd. O Prior foi da edição 2020. Caveira Vermelha contra o Dr. G. G? Dr. G? G? Acho que é G, né? Dr. G. Da edição 5. Difícil, né? BBB5. Quem lembra? É... Helena contra Tina. Ultrou contra Alberto Cowboy. E Loki contra Ana Paula. Gente! Vamos de Loki contra Ana Paula, porque assim... Loucura! E por último, escolha um ex-BBB que você gostaria de ver no universo Marvel. Ai, gente, que difícil! O Babu, a Dona Geralda, Manu Gavassi, o Serginho Orgastik, o Diego Alemão ou a Solange? Ai, gente... O Babu, eu vou escolher o Babu, porque assim... Ai, maravilhoso! Ai, eu tirei o João Luiz! Pantera Negra! Eu amei! Os dois não curtem problemas, gostam de viver pacificamente com todo mundo. Mas ai, de quem pisar no calo deles. É verdade? É verdade, gente. Eu sou assim, entendeu? Tipo, eu tô de boa na minha. Mas não vem querer também me cutucar. Que aí, querida? Ai, é treta, tá ligado? Deixa eu terminar de ler aqui. João Luiz e Pantera Negra defendem seus valores até o fim e não medem esforços para proteger quem amam. Ícones... Ai, eu amei o resultado desse! Vamos para a próxima. Ai, meu Deus! Só porque eu falei. Quão bem você se lembra da primeira edição do BBB? Mano... Vamos lá. Ó, o Guardinha tá passando. Porque aí são 23,59. Vocês valorizem. Vocês já param agora, ó. Que o Guardinha tá fazendo... Já dá seu like. Já comenta aí o que você tá achando. Se é inscrito no canal, ó. Zero reais pra se inscrever. Se inscreve aí, gente. Por favor, ajuda. Ajuda nós. Tá, vamos lá. Nossa, tá meio ruim de ler isso aqui, né? Quando estreou a primeira edição do BBB? Em janeiro de 2001, fevereiro de 2001, janeiro de 2002 ou março de 2002? Eu vou apostar fevereiro de 2001. Vamos ver. Errei. Janeiro de 2002. Ai, gente. No início do jogo, quantos participantes entraram na casa? Eu acho que foram 12. Ai, acertei. Pelo menos uma. E qual desses participantes não fez parte do elenco BBB 1? Ih, gente. Eu acho que foi a Tina, não foi? Eu acho que a Tina foi de outra edição. Ah, acertei também. Ela fez parte do elenco da segunda edição do reality. Eu amava a Tina. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cima e embaixo, puxa e vai. Mano, ela era muito chata. Qual participante foi o primeiro eliminado do BBB 1? Eu não sei nem desse, quem dirá do BBB1? Caetano, Vanessa, Bruno ou Leca? Eu acho que Vanessa. Não, foi o Caetano. Sinceramente, eu não lembro de nenhum deles. O qual você lembra do BBB1? Nada, é isso que eu lembro. Tá, na primeira edição do BBB, quem ganhou... Não, gente, tá muito ruim de ler isso. Pessoal do BuzzFeed, por favor, ajuda nós. Na primeira edição do BBB, quem chegou a apresentar o programa do lado do Pedro Bial? Essa eu acho que eu sei. A Xuxa? Não. A Ana Paula Padrão? Não. A Marisa Horti? Ou a Angélica? Eu acho que é a Marisa. Ah, acertei! Gente, quem lembra disso? Eu não lembrava, vou ser sincera. É que eu tava tendo um diálogo sobre o BBB esses dias no Clubhouse. Esses dias já faz dois meses, né? Porque o Clubhouse, ele da mesma forma que ele veio, ele foi. E aí, o pessoal tava comentando sobre isso, mas lembrar, 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 eu não lembrava não. Ao todo, quanto tempo durou o confinamento na casa do BBB1? Pô, gente, como é que eu vou saber disso? 52 dias, 64 dias, 76 dias ou 81 dias? Eu vou chutar 64. Ah, eu acertei, gente, eu sou muito boa. Tipo, no chute, a pessoa. Eu sou muito boa. Até hoje, essa temporada foi a mais curta da história do programa. É, né, porque 64 dias é muito pouco. Qual desses participantes foi o primeiro a usar o termo paredão no reality? Não era um termo já existente? Não sei. Nossa, tem muita cara desse Adriano. Será que foi ele? Vou chutar. Gente, eu sou boa de chute, entendeu? E vocês ficam aí dando moral pra quem? Pro Neymar. Sendo que eu, ninguém dá nem um like aqui nesse vídeo, entendeu? Deus tá vendo. Deus tá bem. Foi ele quem usou o termo paredão pela primeira vez a se referir à eliminação. Antes disso, o termo usado era berlinda. Gente, não lembrava. Eu sempre achei que era paredão. Tô chocada. Tá. Qual desses participantes chegou a final do primeiro BBB? Não sei. Mas eu vou chutar na Vanessa. Primeiro eu tinha chutado que a Vanessa tinha sido a primeira eliminada. Mas agora, assim, no âmago da lembrança, eu acho que eu pensei assim. Podia ter sido uma mulher preta que ganhasse. E tinha pra ganhar. Mas não foi ela, né? Foi o... Foi o Bambam? Foi o Bumba, né? Tá, vamos lá. Vanessa. Mano, foi ela. Viu, gente? A gente podia ter botado uma mulher preta pra ganhar. Entendeu? Ser milionária? Não. Porque o prêmio era 500 mil na época. Mas, né? Mas não. Mas tudo bem. Vamos lá. A Sister saiu do programa como segunda colocada. Sérgio foi o nono eliminado. Deixa eu ver quem é o Sérgio. Que é o loiro. A Helena foi a quinta eliminada. Que é a loira. E a Cristiana foi a quarta eliminada. Que é a loira também. Então, assim. Qual foi o prêmio para o vencedor... Ah, essa eu já respondi, né? Qual foi o prêmio para o vencedor da primeira edição do BBB? 500 mil. Gente, se for menos que isso... Era 500 mil mesmo. Nunca foi menos que isso. Foi 500 mil durante uma cota. E depois aumentou pra um milhão. Depois um milhão e meia. Tá aí eternamente. O prêmio de um milhão e meio tá... Tá pouco, né? Já devia ter aumentado por uns 5 milhões há muito tempo. Mas... Né? Todo mundo sabe que o Kleber Bambam foi o vencedor da primeira edição. Mas qual foi a porcentagem de votos que ele recebeu na grande final? Pô, gente... Não sei. Vou chutar 63%. Não! 68%. Ó, mas ó o resultado, gente. Você acertou 7 de 10. Até que você lembra bem, gente. Entendeu? Metade das coisas eu não lembrava. Eu só chutei e acertei. Sim, mas... O que importa é... Algumas perguntas podem ter te confundido. Mas em um modo geral de BBB1, ainda está fresquinho na sua cabeça. Vem comigo que vocês passam de ano, gente! Eu vou deixar o link dos testes que eu tô fazendo aqui pra vocês fazerem também, caso vocês queiram. Bem, consagradas, eu sei lá porque meu celular parou de gravar. Obviamente não tá na mesma posição. Falar aí não está na mesma posição. Então, a cebola já tá aqui, ó, bonitinha, indo dormir. E se você quiser assistir mais vídeos engraçadinhos, eu vou deixar o vídeo aqui pra você assistir, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.